Por isso, ninguém esperava, a Blizzard soltou uma postagem no site oficial do World of Warcraft falando que dia 31 de maio de 2022 será lançado o patch 9.2.5. Eu sou o Koja e vem comigo pra saber mais o que vai acontecer nesse patch aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, eu espero que estejam todos muito bem. Mais rápido do que se imaginava, o patch 9.2.5 virá no dia 31 de maio e com ele, novidades que foram postadas pela empresa. Para mim, a maior novidade de todas é o Cross Factions. Você não tá sabendo o que é, a partir do patch 9.2.5 você vai poder jogar com pessoas da facção oposta. Enfim, agora os jogadores da Aliança e da Horda poderão fazer conteúdo juntos, mas não é tudo, hein? Segundo a matéria, jogadores poderão convidar diretamente membros da facção oposta para grupos a fim de fazer instâncias que são, na sua maioria, dungeons e raids. Se você já tiver um amigo no seu Real ID, você poderá convidá-lo para fazer uma masmorra ou raid independente da facção. Se você vai fazer um grupo e colocar no localizador de grupos, seja para masmorras míticas, raids, arenas e campos de batalha, você terá a opção de aceitar pessoas da facção oposta. Mas isso só será disponível para o líder do grupo. Ele determina isso. Já que nós vamos ter agora interfacções, ou cross-faction, como muitos estão falando, a Blizzard resolveu mexer novamente nas comunidades de World of Warcraft, aquelas comunidades que ficam no launcher. Essas comunidades antigamente eram fechadas apenas para a facção do criador. A partir do dia 31, as comunidades serão interfacções. E aí, cria uma comunidade, uma comunidade minha para a gente conversar e todo mundo participar? Deixe um comentário aí embaixo, quero saber se eu crio ou não essa comunidade. Além disso, as masmorras heróicas, campos de batalha aleatórios e mais instâncias do mesmo segmento, continuam sendo de uma única facção. Algumas raids não serão interfacção, exatamente pela história delas. E essas raids são a prova do campeão e a prova do cruzado, a abóboda de arcavão, cidadela coroa de gelo. Além dessas, do Lich King, também não são masmorras ou raids interfacção, a guarnição baradim do cataclisma, o cerco a boralus e a batalha por Dazaralord, Battle for Azeroth, e a nova instância de level, a cidadela de malho negro do rincão do exílio, também estará fora de ser interfacção. Eu acredito que em breve teremos a possibilidade de ter guildas interfacções, e isso seria muito bom para a qualidade de vida do jogador do World of Warcraft. Agilizaria uma série de coisas para formar grupos, jogar juntos, ter pessoas, principalmente quando um servidor tem uma baixa facção comparada a outra. Eu espero que na próxima expansão eles possam anunciar isso. Mas se você está se perguntando se é somente isso que virá no patch 9.2.5, Eu lhes digo que não. Tem muitas outras coisas interessantes que estão por vir. Na matéria do site, eles falaram de mudanças nas conquistas, ganhos de experiência para personagens de level 51 a 60, mudanças na classe de Cavaleiro da Morte bruxo, arrumação, arrumação seria esse termo certo, mas eles arrumaram alguns bugs que estavam acontecendo, itens de recompensa, PVP e profissões. Uma novidade para quem gosta de transmog são as missões dos Elfos Sangrentos para ganhar uma nova montaria, aparência de arma e conjunto de armadura de Cavaleiro Sangrento para os Paladinos. Para você iniciar a missão, você precisa falar com a Lady Liandrin em Oribus. Você precisa ser level 60 e exaltado com Lua Prata. Mas se você é da Aliança, não fica chateado não, porque algo acontece de forma parecida. Os anões ferro-negro também vão iniciar uma missão para ganhar uma montaria, aparência de arma, e para isso eles precisam conversar com Thane de Burgona, Turgaden, na cidade de Umbraforja, no abismo Rocha Negra. Para chegar lá, você precisa usar a máquina de topeira e ser nível 50. Eu acredito que é a máquina de topeira que fica em frente à Embaixada de Vento Bravo, lá onde ficam todas as raças aliadas. Se você não sabe, lá tem uma máquina de topeira sim, utilize ela que provavelmente você vai chegar no lugar para iniciar a missão. Já em Tanator, todas as alas ficaram abertas para o patch 9.2.5 em vez de apenas duas. As camadas 1 a 8 são totalmente desbloqueadas por padrão agora. As camadas de 9 a 12 serão bloqueadas após você fazer a camada 8. E as camadas 13 a 16 são desbloqueadas conforme você fizer essas camadas. A interface do usuário também vai ter novidades, mas a real mudança vem para a nova expansão. Obrigado para você que viu o vídeo até o final. Para maiores informações, o link está na descrição deste vídeo. Não esqueça de dar o like e enfiar o vídeo para alguém, vai me ajudar demais. Aqui embaixo tem o botão membro e ao lado tem o botão valeu para você ajudar financeiramente o canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.